é o padrão eu falei eu não tô puto com você não só com ele eu amei e o jordão ficou com cara de resposta já começou o japonês é o mais calminho né japonês você não arrumar briga vamos brigar você não nem com ele pai gente tá bom já logo da nossa janela você é burro vem falar aqui jão eu tô puto só com japonês não ele falou o que não eu não tô com você ele falou é eu não tô com você aí você ficou com uma cara estranha aí mas eu fiquei normal nem tinha percebido para mim ficou com uma cara estranha você não tem noção o quanto o vavá te valoriza o quanto eu gosto de você o vavá beleza tem isso que são amigos mas o vavá não vai fazer para eles não vai fazer eu sei que eu vou pegar uma paz eu sei que ele fala só o que incomoda ele chega lá depois que ele fala que eles não vão ser eles não vão ser eu inclusive falei eu eu inclusive meu nome é Milena e o meu é Manuela do canal Milena e Mano Maia bem-vindos ao de férias sem os pais 3 Tô de férias hoje eu vou zoar sem ter ninguém pra me vigiar meu pai tá longe e hoje eu vou causar vou fazer bagunça e ele nem vai me notar sabe a recalcada que é um problema fala 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 mas não tô pro seu dilema eu tô de férias hoje eu vou dançar sem ter ninguém pra me segurar ninguém vai me segurar ninguém vai me segurar se fosse tipo a primeira vez que a gente fez uma conversa tudo bem mas isso aqui já tá acontecendo é de conta lá em casa já tá acontecendo desde muito tempo só que ela tipo assim ai o vavá tá com ciúmes ele tá ficando tudo tudo mais mas ele tá indo falar com o Jordão e com o Kenzo a mesma coisa porque eu ouvi eles falando lá embaixo e eu ouvi eles falando na minha casa inúmeras vezes que era pra parar de ser um amigo deixar porque ele não tava aguentando de ciúmes e pai se estragar a minha vida de volta das pessoas mas olha só pensa numa coisa não tô do lado de ninguém só pensa uma coisa se o Kenzo e o se o Kenzo parou de ser seu amigo tipo por causa do vavá falar aquilo provavelmente é porque ele tava na intenção eu também penso assim eu tenho uma amizade muito forte com o Kenzo e com o Jordão não quero que eles fiquem chucros comigo o Jordão te amou de best ali o Jordão mas o pior problema não é o Jordão o Kenzo sempre fica assim ele não vai ficar com certeza o Kenzo já tava meio chucro comigo entendeu menos que o Jordão porque eu tinha conversado com eles antes de vir pro reality porque a situação já tá tempo e aí eles ficaram chucro comigo voltaram a ser meu amigo hoje se ficar todo mundo chucro comigo eu não sei eu cheguei lá ouvi eles falando do meu assamento do meu assamento da torzei do que eu tinha falado com o vavá do que eu tinha falado com o Kenzo e eles tava falando tudo lá isso foda-se ah não vou não vou embora vida para com isso vida eu resolvi tudo foda-se mas é sério eu resolvi tudo real tudo que tinha de problema o único problema que tinha é resolvido vida você vai ficar assim mesmo? vida a noite tá tonida só que tu para de cantar Júlia continua cantando não posso foda-se foda-se continua cantando amiga só sentada é preferida tudo que eu queria falar eu falei aí o Kenzo falou entre você e ela eu sempre vou escolher você no dia que você falar eu no dia que você falar muda com ela eu mudo com ela então se você acredita na minha palavra que eu nunca vou dar em cima dela e eu nunca vou pegar ela você acredita você pode parar de ser meu amigo pode parar de ser meu amigo mas eu te considero meu amigo então no dia que você parar de ser meu amigo por causa dela eu vou parar de ser amigo dela querendo ou não ela querendo ou não aí ele falou assim que vai ser isso aí eu falei viada você gosta da amizade dela? gosto os dois gostam da amizade dela falei viada se vocês estão me dando essa palavra real de irmão vocês estão falando que me ama vocês estão tipo toda vez que eu tô mal procuro eles sempre toda vez que eu tô mal procuro eles os únicos dois meninos que eu não cortei desde quando eu comecei a namorar foi eles de uma vez que ela descobriu o que você falou ficou japonês e o japonês mudou com ela aí depois ela começou ficou puta com eles aí eles voltaram ao normal né aí só que ela tinha ficado muito puta tinha ficado triste porque tipo ela não quer que eles parem de ser amigo dela porque ela preza muito uma amizade e tipo mas ela também preza muito um namoro mas tipo ela também preza muito uma amizade e ela não queria que eles parassem de ser assim como ela porque tipo ela fala assim porque senão eu não vou ter ela amigo porque o vavá não consegue ser meu amigo e eles eram o único meu amigo a única solução que tinha é se você conseguisse ser o melhor amigo dela mas como você não consegue tem que ter outros triste entendi vamos brincar naquele lado do ursinho que a gente já brincou ah é aquele que tem que fazer o que vai falar cursinho esses negócios assim é olha isso é maneiro acho que todo mundo sabe vamos brincar todo mundo sabe todo mundo sabe como é que brinca pega um anel aí só põe o braço numa cadeira quem vai dar aliança? que brincadeira? tá então o que que você vai fazer cursinho? vou dar um tapa na cabeça o que que você vai fazer cursinho? dar um peteleco vou abraçar e você? eu vou dar um tapa na coxa dar um aperto do bumbum eu vou dar um beijo na bochecha e eu vou empurrar a piscina nossa eu vou dar um aperto de mão sincero ele é igual o Turi pode ir Moisés pode ir Moisés já veia fi pode ir quero ver cair dois 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 três dois 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 e um 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 abraço normal vou dar um beijo na bochicha não beijo na festa eu vou mandar a gente esse copo eu vou sei lá fazer um cafuné eu vou dar um tapa na coxa eu vou dar um tapa na bunda então eu tô queimando eu tô ficando doente 1,2,3 e já deu sorte um filhão eu não quero levar um cascudo do Carlão pronto mas é o que o aperto de mão não na 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 eu te amo tá foi só foi só por causa que não foi me foi culpa da milena por causa que eu achei nada bem eu também achei nada a ver né milena não Nada a ver. Ai, que calor! Meu Deus! Muito fácil e simples. Obrigada. Você tá bom, Júlia? Vai estar no deserto do Saara, velho. Não é possível. Vai sair o que, amor? Vai tocar na pilha. A gente tá frio. Ah, Deus. Vai estar lá, ó. Vai, Júlia. Não, é sério. Puxa a mão. Ah, eu vou puxar seu cabelo fraco, velho. É, puxar fraco. Ah, você quer até puxar de cabelo, velho? Vou dar um selinho. Eita! Ah, mas se for um menino, eu vou. Eu vou dar para o lixê. Vou dar um abraço. Eu vou dar um aperto de mão. Vou dar um pesco tapa. Vou dar um beijo na bunda. Ah, tá. Vou dar um abraço. Vou puxar a varilha. Eu vou dar um tapa na bunda. Tcharam! Calma, Manu! Escolheu bem. Escolheu bem. Escolheu bem. O que é, Manu? Eles também querem. Dá aí. O que você vai fazer? Tapa na cara. Dá fraco? Tá. Tá. Oxi. Ah, a doutrina tava na manga. Ficou. Ah, a doutrina tava na manga. Ai, a doutrina tava na manga. Tá com o braço. É um beijo na bunda. Um beijo na bunda. Eu tenho essa capa. Nossa! Celinho! 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 Ó, qual foi a Ture? Botei a Ture. Botei a Ture. O que é isso, Ture? Ó, foi a Ture. Ó, Ture. Se estressou? Ó, Ture. Ture! Chega aí, Viada. Ó, Ture, vem cá, Viada. Ó, Ture, vem cá, Viada. Ó, Ture, acontece, Viada. Ué? É. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Ah, então acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, então. Ah! Gente, ó. Eu achei que isso aí foi bem combinado da Toseto e do Gabi, porque eu tenho certeza que ele não correria o risco de dar o Celinho em qualquer pessoa se ele não soubesse que daria a Manu, mas eu acho que é isso aí não. Eu tô um pouco indignado com esse último joguinho aí, que eu acho que não foi muito legal, porque não deu pra terminar, o Ture fugiu, sabe? E também achei meio esquisito da parte dos Jordões que ele é um Celinho, porque, vamos supor, se parava um homem. Bom, rapaziada, eu achei muita idiotice da parte do Ture, entendeu? Ter dado um tapa na bunda da Manuela, não gostei dessa ideia, entendeu? E ele nem deixou dar um Celinho nela, então só vai ter uma reviravolta outro dia, entendeu? E o meu cachorro? Ah, ah, dá uma patinha e roda. É! Você é desnecessária, mamãe. Quê? Você é desnecessária. Por quê? Como você é desnecessária? Sem brincadeira que você ficou fazendo aí. É, hein? Nem parece que você gosta, nem parece que você gosta. Quem disse que eu gosto? Offe pro amor casado com a minha mãe. Pera, Ture. Vou sacar esse aqui, ó. Ture, volta aqui. Vai ser chato. Tô brincando com o dinheiro do Ture. Bom, rapaziada, dando um depoimento aí sobre a brincadeira que acabou de acontecer. Eu achei muito desnecessária e, tipo assim, eu nem quero brincar mais com ninguém, tá ligado? Tô bem... Vou ficar bem fechadão a partir de agora. Mas se eu souber que o Jordão deu uma cena na mãe do Maia, o Boca vai ficar louco. É isso. Gente, foi eu que mandei o Ture falar isso. Ele não fala o que eu falei, tá bom? Ali o Ture. O Ture não gostou. Mas olha só. Eu não achei tão ruim essa brincadeira. Não, mas olha só, Ture. Pensa pro lado bom. Você conseguiu ficar mais perto de mim nessa brincadeira. Então não foi uma coisa ruim. Ture, volta aqui. Ture. Tô te mandando aqui. Você não é normal? Eu e os cachorros voam da patinha sempre rolam. Gente, mas não é possível que isso é normal, gente. Alguém comenta se isso é normal ou não? É normal. Tchau, gente.